Boa tarde galera do Youtube Fim de tarde Dando aqui uma adubada Um forte rosa do deserto Está parando mais a chuva Mas ainda tem chovido muito Certo galera Dando uma adubada para começar A abrir nossas lindas floração Usando o nosso Forte rosa do deserto Que é muito bom Galera se inscreva lá no canal Dê seu like, compartilhe nossos vídeos Como eu disse para vocês Quando completar a meta de 5 mil inscritos Eu vou fazer um sorteio de uma rosa do deserto Que você mesmo vai escolher Não esqueça de dar seu like Compartilhar nossos vídeos Se inscrever no canal É essa hora galera que eu começo a adubar minhas plantas O horário que já vai dando Já 6 horas da tarde Já 18 horas Já está ficando escuro um pouco E o sol já se pôs O sol E esse horário é muito bom para você Até mesmo Fazer Como diz Sua adubação Ou então fazer Começar a matar os ácaros As coxunilhas de raiz Não é verdade? Porque esse horário É o melhor horário que nós temos Olha aí Estamos ajeitando direitinho Nossas estufas Estamos crescendo aqui A cada dia Certo? Ali ainda tem mais ainda Estamos com as nossas sementes Aqui Olha como é que está Essa aqui Já disse que essa aqui Tem tanta semente Galera Olha só Muita semente Está tudo cheio E tem mais de duas mil sementes Estas vagas aqui Como eu digo para vocês São muito grandes Certo? Mais de sem semente Uma vagas dessa Mas eu quero pedir para vocês Galera Nos ajudem nesse canal Tá bom? Não pare de assistir nossos vídeos Não pare de compartilhar Nos ajude Tá bom? E como eu digo Assiste nosso vídeo até o final Compartilhe E se inscreva no canal Nos ajude lá Tá bom? Como eu digo para vocês Essa aqui é a nossa estufa Por enquanto Estamos nessa estufa aqui Certo? Estamos com muitas rosas ali Nova Não vão chegar mais ainda Esses dias Tá bom? Mas como eu digo para vocês Nos ajude E nós ajudamos vocês Que Deus te abençoe Aí galera Se inscreva Compartilhe nosso vídeo Assiste até o final Que Deus te abençoe Em nome de Jesus